Em primeiro lugar, então, nós aprendemos que Deus, muitas vezes, aparentemente, demora em nos responder. Mas o motivo não é desconsideração, falta de vontade, desinteresse, pouco caso, nunca é isso. Mas qual, então, quais seriam os outros motivos, os verdadeiros, que ele possa ter, que ele pode ter, que ele tem, para, aparentemente, demorar? Talvez propósitos educativos? Quanto mais nós enfrentamos, muitas vezes, um problema, uma injustiça, mais nós aprendemos o que é a justiça de Deus e a confiar na sua soberania. Ou será que o que nós estamos pedindo para ele não é justo? Isso também a Bíblia nos ensina, nos explica, que muitas vezes não temos nada porque pedimos mal. Porque nossas orações são egocêntricas, egoístas, só pensamos em nós mesmos, nos nossos prazeres. Ou será que os nossos pedidos ferem a própria honra de Deus? Pedimos coisas tão escabrosas para Deus, que se Deus atendesse, aí sim a honra dele seria ferida de vez. Note que Cristo está dizendo que o Pai quer atender nossas orações, porque é uma questão de honra para Ele. Mas e quando a nossa oração fere? A honra dEle. Deus tem motivos. Algumas vezes para não nos atender, outras vezes para demorar, da nossa perspectiva humana, a nos responder, mas sempre são razões e motivos justos. pura é o primeiro lugar. O primeiro lugar para o outro lugar. Vamos lá. Vamos lá. Abertura